Olha, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Tadeu aí do restaurante Maré. Olha que coisa gostosa, cara. O que é isso aí? Esse é o que? Um peixe a delícia. Uma torta de camarão. Minha vida é andar por esse país atrás de comida, pois tu encontrou. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Olha essa... Ah, eu vou comer essa caldeirada hoje lá. É, meu amigo. Olha aí. Olha o peixe a delícia. Eita, Tadeu aí do Maré de Lua. Olha, Tadeu, você está com uma personalidade importante, que é o Del Feliz, né? Que é a nossa atração nacional de hoje. E daqui a pouco eles vão estar aí. Agora tem uns baianos que chegaram aí com a barriga pedindo arrego. Te prepara, viu? Olha a foto de ontem, ó. Olha o meu amigo Álvaro, ó. Eu quero agradecer o Álvaro Coelho de Souza, que foi quem nos fez essa ponte. Para que nós chegássemos até o Tadeu, que tinha vontade de fazer esse trabalho de parceria com o Zé Semilho. E o Del Feliz aí, ó. Está com cachecol aí, ó. Legal, né? Eita, coisa boa, Tadeu. Tadeu, valeu. Olha, hoje é dia de Golden. O que tem lá? Vamos ver. Show de Sara Meirelles em homenagem às mães. Minha mãe é tudo de Golden. É verdade, né? Vai ser que hora o show da Sara Meirelles? Vai ser que horas? Ah, é no domingo, né? Na praça, né? Não? Rapaz, esse Golden está bombando, né? O que tem mais de novidade aí que você quer mostrar? O que tem mais de novidade aí? Eu já sei que você quer mostrar. Ah, espuma flexo, olha aí, ó. Olha, nós vamos sortear domingo uma cama boxe, ó. Que tal? Para o almoço das mães. Quem for almoçar, você passa o quê? Metade do... Você passa um terço ou a metade da vida que está no colchão? Hein? É um terço, rapaz. Não é a metade, não. Então, tu não rica o resto. Eita, Jesus! Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Como é que é? Dança com os rinocerantes? África do Sul traz para os holofotes a preocupação com a caça ilegal de rinocerantes. As rinocerantes, rapaz, estão acabando com os bichinhos, né? Apesar dele ser feio, assim, mas ele está em extinção. Não sei por que estão acabando com esses animais. Especionante. Vamos lá. São históricos. Uma combinação curiosa. No orfanato de rinocerantes de Limpopo, no norte da África do Sul, rinocerantes e balé andam juntos. A balé em debuche, uma iniciativa de dança lançada há quatro anos, aumenta a consciência popular sobre a caça ilegal de rinocerantes, enquanto exibe talentos do balé local e internacional. O balé luta para sobreviver na África do Sul, assim como lutamos contra a caça ilegal dos rinocerantes. Mais de mil rinocerantes morreram em 2017, apesar do recente reforço na legislação contra caçadores ilegais. Aqui no primeiro orfanato de rinocerantes do mundo, não param de chegar espécies que perderam os pais. Criar os filhotes pode chegar a custar 17 mil dólares por mês, um trabalho que precisa de amor. Quando eles vêm para o orfanato, as garotas ficam com eles 24 horas por dia. Elas dormem com os animais e dão amor e carinho. Então, começamos a cortar o contato humano. Um dia por ano, a pacífica cena rural se transforma em um palco para o balé internacional. Também há oficinas para professores e crianças que se interessam pela performance da dança. Alguns dançarinos até se tornaram embaixadores dos rinocerantes, após passar tanto tempo perto destes animais ameaçados. Alguns de nós não saberíamos como é grave se não fosse por essa apresentação. Sabia que a caça ilegal existia, mas não sabia que era tão ruim. A popularidade do balé em debuche cresceu desde sua criação. A entidade espera que a situação dos animais melhore até o espetáculo do ano que vem, que já está sendo planejado. Legenda Adriana Zanotto